What's up kids? How are you doing? Eu sou Eduardo Gaffa do canal English Coaching e hoje eu quero falar pra você sobre o verbo have o verbo have, o famoso verbo ter da língua inglesa que todo mundo usa mas que em nível básico a gente comete alguns equívocos que tornam o uso dele, além de errado, muito estranho e eu quero que você evite, então, de usar essas quatro formas ou essas cinco formas que nós vamos mencionar aqui de maneira equivocada tá legal? Então me acompanha aí, tá? Afinal, vai ser bem rapidinho e no final tem um bônus de um outro elemento que muita gente comete vários equívocos espero que você não, mas assista pra conferir sobretudo se você for nível básico, tá legal? Deixa já o seu like aqui, tenho certeza que você vai gostar desse vídeo não esqueça de também inscrever-se no canal de ativar o sininho pra receber as notificações do que eu faço e deixar o seu comentário no final eu tenho uma pergunta pra você tá legal? You ready? o primeiro deles é quando a gente vai falar a idade da gente a gente no português fala, né? a gente fala, eu tenho tantos anos de idade mas em inglês a gente não deve dizer I have, por exemplo, I have 24 years old a gente diz I am 24 years old a gente usa o verbo to be e não o verbo have embora soe estranho pra gente numa tradução dizer que eu sou tantos anos velho tudo bem, esse é o paradigma da língua inglesa então muito cuidado quando você for falar a sua idade pra não dizer I have 24 years old inclusive você pode dizer I am 24 period ou I am 24 years old o que a gente não usa é I am 24 years, certo? então escolha uma das duas I am 24 or I am 24 years old mas nunca I have 24 years old, ok? depois também, um outro equívoco muito grande é quando a gente fala tipo assim se eu for falar de Florianópolis, tá? eu posso dizer assim, em Florianópolis have 42 beautiful beaches ou seja, para querer dizer que em Florianópolis tem 42 ou que Florianópolis tem 42 belas praias não, o que a gente deve usar é o verbo there to be então, eu devo dizer em Florianópolis there are 42 beautiful beaches dessa forma e lembra, there are porque é plural porque se fosse singular seria there is então a gente não usa o verbo have embora a tradução da língua portuguesa a gente diga informalmente que tem em Florianópolis tem 42 praias em inglês a gente vai dizer que há, certo? porque o verbo ter em inglês, nesse sentido é o verbo ter de possuir e veja, Florianópolis não possui nesse sentido possui no sentido de que existem 42 praias legais aqui em Fariba por essa razão então em Florianópolis there are two beautiful beaches or in this park there is a beautiful water fountain ou seja, uma fonte de água muito bonita, certo? então ao invés de usar o verbo have pra falar de haver no sentido de ter que a gente usa no português use o verbo there to be there is, there are, ok? um outro caso que a gente também é portuguesa o uso do verbo ter é quando a gente fala que a gente tem uma dúvida veja só, um detalhe aqui, tá? quando você quer fazer uma pergunta e dizer que você tem alguma dúvida você vai dizer I have a question I have a question or I have two, three, four questions você não deve dizer I have a doubt certo? não devemos dizer I have a doubt, eu tenho uma dúvida não, o que você tem não é uma dúvida para o paradigma do inglês o que você tem é uma pergunta pra fazer por essa razão I have a question or I have some questions mas não I have a doubt embora você possa dizer I have no doubt para dizer que eu não tenho dúvida sobre determinada coisa ou se você quiser que tem dúvida sobre determinado assunto você pode dizer I am in doubt mas dizer I have a doubt não faz sentido para quem está ouvindo a pessoa que está ouvindo se for um falante de língua inglesa nativa não vai entender você agora se você disser I have a question or I have some questions then it's ok aí você vai ser entendido ok? uma outra coisa também que a gente usa o verbo ter no lugar do verbo ser e estar do português do inglês é quando a gente fala que a gente tem certeza em português é correto falar eu tenho certeza mas em inglês se você falar I have sure além de ficar estranho fica errado então o que você tem que dizer em inglês é I'm sure or I'm not sure ou eu estou certo ou não estou certo por essa razão I have sure no way ok? mas I'm sure or I'm not sure eu estou certo ou não estou certo ou tenho certeza ou não tenho certeza você vai dizer I'm sure or I'm not sure alright e para fechar se você quiser dizer que você tem medo de alguma coisa a mesma coisa que aconteceu com o verbo sure você vai dizer não eu tenho medo você não vai usar I have afraid mas sim você vai dizer I'm afraid I'm afraid ou seja eu estou temeroso I'm afraid of the dark por exemplo ok? I'm afraid of the dark quer dizer que eu tenho medo do escuro simples assim mas não I have afraid não fica legal e aí vem mais um bônus para você para a gente fechar essa dica aqui eu quero só que muita gente fale não tem nada agora a ver com have esse aqui é um bônus muita gente adora falar graças a Deus então se você gosta de falar graças a Deus em inglês não fale thanks God mas sim thank God thank God thank God e nunca thanks God porque da mesma maneira também está errado e aí você curtiu esse vídeo? espero que sim espero que eu tenha contribuído com o seu inglês para que você para que você evite alguns equívocos que são bastante simples que a gente consegue consertar facinho assim deixa o seu comentário aqui embaixo para mim para dizer se você cometia algum desses equívocos que eu falei certo? dessas cinco usando o have e desses também usando o God fala para mim aí ok? eu amo quando você conversa comigo alright thank you so much for watching this time this class I see you next time and God bless you bye-bye now and I see you next time Obrigado.